Jesus Falou aos seus discípulos Eis que eu vou para o Pai Mas em breve voltarei Para levar Vós para mim Este Jesus Que vós viste subir Do modo que subiu Assim ele descerá Vós viste Jesus Que vós viste subir Do modo que subiu Assim ele descerá E eis que no dia glorioso Com Jesus Assim aconteceu Aconteceu Quando ao subir Para o Pai Dois varão Dois varões Assim ele descerá Assim ele descerá Lindo Lindo Este Jesus Jesus Que vós viste subiu Do modo que subiu Do modo que subiu Assim ele descerá Este Jesus Jesus Que viste subir Do modo que subiu Assim ele descerá Do modo que subiu Colão Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti